Música A pessoa vê do início até o fim como que a gente trabalha numa redação Pra eles sentirem de como que é construir uma narrativa através de imagens e gráficos Enquadramento, quanto matérias de produção, tudo Música Tá sendo interessante porque o professor está dando uma visão geral, assim, do mindset mesmo que a gente tem que fazer E eles discutiram um pouquinho essa questão de uso de, às vezes, Photoshop e de usar os elementos naturais mesmo pra tentar reproduzir uma coisa mais próxima ao real Estão aprendendo a aplicação mesmo de XSANI, que é resolução de problemas Agora a gente está fazendo essa atividade bem bacana que é colocar a mão na massa mesmo Música Adoro a aula Música Eu gostei bastante dessa parceria Estou apaixonado pelo trabalho do IED Música 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 Tem espaço pra você desenvolver muita ideia e é um local que te inspira Música 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 Música